Bom dia, sou o Diogo Pinto, décimo A, e hoje vou falar um bocadinho do ciclo do ozono. Como é um ciclo, não tem realmente um primeiro passo, mas vou falar primeiro da fotodissociação do oxigênio, que consiste em, numa molécula de oxigênio, absorver a radiação UV do tipo C, separar-se, formando dois átomos de oxigênio. Depois temos a formação do ozono, em que temos uma molécula de oxigênio, que se vai juntar a um dos átomos de oxigênio da reação anterior, formando uma molécula de ozono. Depois temos a fotodissociação do ozono, em que uma molécula de ozono vai absorver a radiação UV, desta vez do tipo B, e vai separar, formando uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. E depois acontece tudo outra vez, porque é um ciclo.